Certo, pessoal. Estou a fazer uma lista de alguns animais e a qual país eles pertencem, ok? O primeiro que eu tenho aqui na lista é o guaxinim. Oh, ok! Os guaxinins indiretamente dos Estados Unidos. Que Estados Unidos? O próximo animal é a capivara. Opa, daqui Portuga! Capivara no Brasil é patrimônio nacional. Pero que? Desculpe, pero a Argentina tiene mucho más capivaras que Brasil. Que? Oh, I have capivaras too. Tu has de porra nenhuma não, rapá! Oh, estão roubando bichos dos outros aí, não pode não. Oh, Japão também tem muita capivara, sama. Oh, que palhaçada é essa aí? Aí, oh, estão traficando minhas capivaras. E na Argentina tenemos parques enteros solo para capivaras. Meu irmão, se bobear, capivara aqui tem CPF e paga imposto. Oh, please! Nós temos canais do YouTube apenas para capivaras. É que? Esses canais do YouTube são todos de Japão? Meu irmão, a gente cria capivara! Encargamos elas, capivaras! Temos santuário de capivara! A gente ama capivara! We have freedom, capivara! A gente come capivara! Oh, Nani! É que a cara dos filhotes é macia! Oh! 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 Oh!